Meditações para o mês do Sagrado Coração de Jesus Segundo Santo Afonso Maria de Ligório 21º dia Gólgota 3 Vamos ao Calvário Aí acharemos o coração de Jesus aberto para todos Quando os soldados foram quebrar as pernas aos dois ladrões Vendo que Jesus já estava morto Não lhe aplicaram o mesmo tormento Mas um deles abriu-lhe o lado com a lança E no mesmo instante correu sangue e água São João 19, 34 Conforme São Cipriano A lança foi diretamente ferir o coração de Jesus Cristo De tal modo que foi dividido em duas partes Segundo que foi revelado a Santa Brígida Cresce por conseguinte Que a água saiu do lado de Nosso Senhor com o sangue Visto que a lança, para atingir o coração Teve de ferir primeiro o pericárdio Isto é, a membrana que o cerca Santo Agostinho nota Que o evangelista se serviu da palavra Abrir, a periúte Porque então se abriu o coração do Salvador A porta da vida Por onde saíram os sacramentos Sem os quais não se pode chegar à vida eterna Disse que o sangue e a água Que correram do lado de Jesus Cristo Foram a figura dos sacramentos Porque a água é o símbolo do batismo Que é o primeiro dos sacramentos E o sangue do Divino Salvador É contido na Eucaristia Que é o maior dos sacramentos São Bernardo, a junta que Jesus Cristo Quis receber a lançada Que lhe fez uma chaga Visível Para nos dar a entender Que seu coração trazia uma chaga Invisível de amor para com os homens Quem então conclui este grande santo Não amaria esse coração ferido de amor? Ó meu Redentor De tal maneira Atende os amados homens Que não é possível que deixe de amar-vos Quem pensa nisto? Por que vosso amor faz violência A nossos corações? Como diz o apóstolo 2 Coríntios 5, 14 Este amor do coração de Jesus aos homens Vem do amor que ele tem a seu Pai Por isso é que ele dizia Depois da ceia A fim de que o mundo saiba Que amo a meu Pai Levantai-vos Vamos São João 14, 31 E aonde queria ir? Morrer pelos homens sobre a cruz Nenhuma inteligência pode compreender O ardor deste fogo divino No coração de Jesus Cristo Se em vez de uma só morte Necessário lhe fosse perder mil Jesus tinha amor bastante Para sofrê-las Se lhe fosse preciso sofrer Para a salvação de um só homem O que ele sofreu por todos Nosso Salvador não se teria negado A uma só De suas imensas dores Se enfim Em lugar de ficar Três horas na cruz Necessário lhe fosse Ficar até o dia do juízo Jesus amorosamente Padeceria ainda este longo suplício De sorte que o coração de Jesus Amou muito mais do que padeceu Ó coração de Jesus Vossa ternura é muito maior Do que todos os sinais Que me tenho desdado dela Esses sinais são grandes Porque tantas chagas Tantas feridas Anunciam ardente amor Entretanto Só descobrem uma fraca parte Da realidade Nós temos visto sair apenas Uma centelha deste imenso fogo de amor A maior prova de amor É dar a vida pelos amigos Isto não bastou a Jesus Para exprimir toda a ternura Do seu coração Ele foi morto pelos seus Mais cruéis inimigos Este prodígio de amor Assombra as almas santas E as arrebata fora de si mesmas Faz nas cernelas Os abrazados afetos O desejo do martírio A alegria nos padecimentos Ele é que faz triunfar Nas grelhas ardentes Caminhar sobre os carvões acesos Como sobre rosas Suspirar pelos tormentos Amar o que o mundo teme Abraçar com alegria O que o mundo aborrece Porquanto Santo Ambrósio Diz que uma alma unida Jesus na cruz Não acha nada mais glorioso Que trazer sobre si As insígnias De seu esposo crucificado Como, eterno coração De meu Salvador Como poderei Vos pagar este amor Incomparável Que me havês testemunhado Justo é que o sangue Compense o sangue Ah, não me ver eu Coberto deste sangue divino E cravado nesta cruz Que abraço Ó cruz santa Recebe-me com aquele Que em ti está cravado Para a minha salvação Ó coroa Alarga-te Para que eu possa unir Minha cabeça A do meu terno Salvador Ó cravos Crudelíssimos Sai das mãos inocentes De meu Deus Vim de penetrar Meu coração De compaixão e amor São Paulo nos afirma Ó meu Jesus Que vós morrestes Para reinar Sobre os vivos E sobre os mortos Não pelos castigos Mas pela doçura De vosso amor Ó conquistador Dos corações A força de vosso amor Soube quebrar A dureza dos nossos Vós Abrazastes o mundo inteiro Com vosso amor São Lucas 6,37 Ó Jesus Vossa cruz É um arco armado Para ferir os corações Saiba o mundo todo Que eu tenho o coração ferido Ó coração amantíssimo Que fizestes? Viestes para me curar E me feristes Viestes para me ensinar A bem viver E me tornastes Como insensato Ó loucura Cheia de sabedoria Não viva eu jamais Sem vós Senhor Tudo que o meu olhar Descobre na cruz Convida-me A vos amar Os cravos Os espinhos O sangue As chagas Principalmente Vosso coração Traspassado Tudo me convida A vos amar E a não Vos esquecer Jamais Prática Por amor Do sagrado coração Perdoa-o Desde já A todos Os meus inimigos Minha reconciliação Com eles Se fará Quanto antes possível Procurarei Até esquecer As ofensas Que eles me fizeram Perdoai Sereis Perdoados De Jesus São Lucas 6,37 Afetos e súplicas Eu me compadeço Ó mãe aflitíssima Da dor pungente Que sentistes Quando vistes Transpassar O doce coração De vosso filho Já morto E morto Por esses ingratos Que depois De lhe terem Tirado a vida Procuravam ainda Atormentá-lo Por este cruel tormento Cujo apenas sentistes Ó mãe das dores Eu vos suplico Me obtenhais A graça De habitar No coração De Jesus Ferido E aberto Para mim Nesse coração Que é o belo Asilo O retiro de amor Onde vão repousar Todas as almas Que tem verdadeiro Amor a Deus E onde Deus Só Enquanto eu aí Ficar Será o objeto De meus pensamentos E afetos Virgem Santíssima Vós podeis Alcançar-me Esta felicidade De vós A espero Oração Jacolatória Ó coração Aberto Para ser o refúgio Das almas Recebei-me Exemplo Santo Atanásio Referiu a história Seguinte aos padres Do concílio de Nicea Um cristão De berito Devendo mudar De habitação Esqueceu levar Consigo Por descuido Uma bela imagem De nosso senhor Em tamanho natural A providência Quis que Depois de sua partida Um judeu Fosse habitar Na mesma casa Sem dar atenção A imagem Que aí ficara Tendo outro judeu Visto a imagem Correu a avisar Os rabinos Do fato Que presenciara Estes Indignados Foram a casa Indicada E vendo a imagem De que lhes tinham falado Exclamaram Referindo-se a Cristo Com outrora Ele serviu de joguete A nossos pais A nós também Sirva agora E começaram A lhes escarrar No rosto E lhe dar Bofetadas A ferir a santa imagem Dizendo Tudo que nossos pais Fizeram ao Nazareno Façamos a sua imagem E então Meteram cravos Nas mãos e pés Do Salvador Continuando Na sua impiedade Disseram Consta-nos Que lhe deram A beber fel e vinagre Façamos nós também A mesma coisa Depois disseram Sabemos que nossos pais Feriram sua cabeça Com uma cana Firamos-la Da mesma sorte E tomando uma cana Feriram a cabeça Do Salvador Enfim acrescentaram Afirmam que nossos pais Transpassaram seu lado E seu coração Com uma lança Façamos-lo também E juntemos Esse ultraje Aos outros E um deles Feriu com uma lança O lado do Senhor Mas Ó prodígio Eis que grande quantidade De sangue e água Corre por esta abertura Vendo isto Dizeram entre si Aqueles que adoram O crucificado Falam muitas vezes De curas Por ele operadas Tomemos este sangue E desta água Levemos a sinagoga Reunamos todos os doentes Unjamos-los E veremos se é verdade O que dizem Eles aproximaram então Um vaso Do lado aberto Pela lança Encheram-na de sangue A água que corriam dele E o levaram Proferindo blasfêmias E tendo reunido Todos os enfermos Ungiram primeiramente Em presença De todos os outros Um paralítico De nascimento E de repente Este se ergue E salta Diante dos assistentes Estava perfeitamente Curado A esta notícia Comoveu-se Toda a cidade Os habitantes Se deram pressa Em levar para o lugar Toda a sorte De enfermos Paralíticos Coxos Cegos Leprosos E à medida que os enfermos Eram ungidos Cobravam saúde À vista disso Todos os judeus Exclamaram Glória ao Cristo Que nossos pais Crucificaram E nós crucificamos Na sua imagem Glória ao Filho de Deus Autor de tão grandes Milagres Nele cremos Eles então pediram O batismo E o bispo Consentindo-o Ao seu desejo Passou muitos dias Batizando-os Santo Atanásio Por esta narração Comoveu todos os padres Do concílio E fez correr as lágrimas Desta sorte É que ele mostrou Que se deve honrar As santas imagens E que elas eram A fonte Das maiores graças Imitemos Nosso divino mestre Cujo coração Foi tão bem fazejo Para com seus Mais cruéis inimigos E demos Como ele O bem pelo mal O bem pelo mal O bem pelo mal O bem pelo mal E aí